Música Atenção Tira para o paro da raça quarto de milha E veio pela dianteira E Erwin Verde atacado por Seto Slate Seto Slate que dominou a carreira E Erwin Verde em segunda manhã Vem pelo lado de fora Buscar com um espadachinho Terceiro lugar Vem buscar com o segundo Vão passando pelos setos Seto Slate que na ponta Um corpo inteiro Trazendo vantagem para Erwin Verde Em segundo Vão passando pelo painel Cruzando a faixa final Foi conduzido por A Gomes E recebe o treinamento de MB Sampaio Seto Slate VM É um filho do Granite Lake Na Secret Only Por Nordic Only VM Criação do Sr. César Augusto Pereira Machado E de propriedade da Sra. Ana Dantas Ranch Estamos em San Francisco Estamos com Nico López Jockey de Arandu Que vai correr aqui O próximo domingo 7 Esta gran carrera Ante Americano e Cucaracha Esta previa aqui Para esta gran carrera Nico, como? Buenas tardes Como marcha todo o preparativo Con el caballo Para esta gran carrera Olá, buenas tardes A Paixão Guerreira Estamos acá na expectativa Estamos na expectativa Muito grande Teve um percance Que vinimos por Camaporã A correr americano E se lastimou no trailer Então, Botero e o patrão Resolveram correr o Arandu Que é um cavalo também Que vem para esta grande carreira É um cavalo que vem para correr As grandes carreiras É um cavalo importante Que, bueno, ele toca agora Suplantá-lo a Camaporã Por este percance que tuvo E me imagino que Que tiene uma boa expectativa Este cavalo, né? Sim, sim, sim Nós temos uma grande expectativa Porque, como eu disse Ele veio para substituir Camaporã E é um grande craval Um cavalo mansito Um cavalo doce Um cavalo, supostamente Queremos que faça um grande papel, né? Acá, na Argentina Lá no Brasil E tem um grande papel E estamos querendo Que também repita o mesmo Acá na Argentina Sim, sim La expectativa grande Era com Camaporã Pero, bueno Las coisas De las carreiras São assim São accidentes Que por aí Não se podem Não se podem controlar Igual E, bueno O cavalo teve um percance E Arandu vai defender A Lestula Tapera, né? Sim, sim, sim Como eu disse Teve um percance Porque realmente Venimos com Camaporã A correr americano, né? Esse era nosso sonho De correr Camaporã americano Que creio para mim E ia ser uma grande carreira Uma linda carreira Mas, tampouco Nós vamos ter de menos O Arandu Porque é um grande craval, né? Sim, um cavalo De buena De muito boa genética E um cavalo Con hechos Em Brasil também, né? Como para Para este tipo de carreira, né? Sim, sim Esse é um cavalo Que Que echa um lindo papel no Brasil Caralho ganhador Recordista E esperemos E ojalá Que echa o mesmo Acá na Argentina, né? Como é o cavalo No dia a dia? Vos que estás com ele E como estamos de hoje Que é um cavalo Muito maço Diferente de Camaporã Um cavalo mais maço Muito mais maço Que Camaporã Tranquilo Um cavalo Que se deixa inaugurar com ele Na lagatera Do mesmo jeito Um cavalo maço Na cancha também Um cavalo maço Com ele não teremos Muita dolor de cabeça Como teremos com o Camaporã Sim, sim O Camaporã Você sabe É seu gênio, né? Sim, sim, sim Não, o Camaporã Eu sempre digo Ele é diferente dos outros Não é parecido com ele Ele é diferente dos outros E como nós sempre disse É um cavalo maço Vivo de Camaporã Mas por aí Tem esses dias Que ainda aguentava Nem ele se aguenta E ele solito Se lastimou no treino Porque fizemos de tudo Para tentar parar Um pouco Mas com ele não se pode Vivo de um carro Quando se tem esses dias loucos Não tem que lidar com ele Bom, assim que Todo marcha bem Com o tordillo Para estar na carreira Sim, sim Todo se marcha bem Graças a Deus Estamos aqui com o Botel E os chicos E esperemos que Que haga um grande papel Não racha Que vai fazer um grande papel Então é tranquilo Que ele está na carreira Bom, Nico Te agradeço Por gentileza sempre Por habernos atendido Por Móstolo e Caballa Bom, que tengas Uma boa estadia aqui em São Francisco E nós estamos movendo o 7 E se Deus quiser Que seja Que seja uma boa carrera E que Que o trabalho que vocês fazem Todos os dias com o cabalho Se vea coronado Com um Com um Com um papel Na carreira Já que Bueno Se estão enfrentando Os americanos Que se sabe Que é um grande cabalho Cucaracha também Nunca ouve muitos Pergamino E você tem que defender A Tapera Com um todo Llorando Lógico Por suposto Nós vamos defender Com alma e morte Toda a Tapera Toda a missão E tem que ir tranquilo Que não Tem dois de menos Mas tem que ir tranquilo Que Até passar o disco Não sabe quem ganha a carreira Que não Por suposto A carreira que correla Como sempre se diz E bom Que seja to com sorte E bom Que ganhe o melhor Nicol Obrigado 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 Obrigado